Hoje vamos falar um pouco sobre a transformada de Fourier de tempo discreto. Como nós falamos na aula passada, a transformada de Fourier de tempo discreto vai ser justamente a generalização para a resposta em frequência. Então, os objetivos da aula de hoje. O primeiro objetivo é determinar como, a partir da resposta em frequência, determinar a resposta ao impulso. O segundo é apresentar a definição da transformada de Fourier de tempo discreto. O terceiro é verificar a condição de convergência da transformada de Fourier de tempo discreto. O quarto é estudar as propriedades de simetria da transformada de Fourier. E o quinto é apresentar as propriedades da transformada de Fourier. Então, o objetivo agora é determinar H de N, ou seja, a resposta ao impulso, a partir do conhecimento da resposta em frequência. Na aula passada, nós vimos o procedimento contrário. Ou seja, nós tínhamos a resposta ao impulso e, a partir da definição, que era H de L elevado a J ômega, igual ao somatório de N variando de menos infinito até infinito, de H de N elevado a menos J ômega a N, a partir da resposta ao impulso nós obtivemos a resposta em frequência. O que a gente quer fazer agora é o contrário, ou seja, a partir da resposta em frequência, determinar a resposta ao impulso. Então, o seguinte, aqui a gente tem que pensar um pouco e equivale um exercício de raciocínio um pouco mais rebuscado. Nós vimos na aula passada que a resposta em frequência, H de E elevado a J ômega, ela é uma função periódica em ômega. E vocês sabem lá de teoria de sinais e sistemas, que quando você tem uma função periódica, você pode descrever aquela função periódica como sendo uma série de Fourier. Então, o que a gente vai fazer aqui é justamente descrever H de E elevado a J ômega como sendo uma série de Fourier. Porque, se você observar bem, observando bem a definição de H de E elevado a J ômega, você vai ver que H de E elevado a J ômega, que é dado por essa equação aí, ela já está no formato de uma série de Fourier, porque ela é uma soma de exponenciais, dessas exponenciais aqui, de E elevado a menos J ômega N. Então, como eu já tenho um formato certinho de uma série de Fourier, a gente sabe lá de série de Fourier que o que multiplica a exponencial são o quê? São os coeficientes da série. E os coeficientes da série aqui é quem? É o H de N. Só que H de N é justamente o que eu quero calcular. Então, nesse caso aí, o H de N, ele é justamente os coeficientes da expansão em série de Fourier de H de E elevado a J ômega. Só que a gente já tem uma equação para calcular os coeficientes na expansão em série de Fourier, que é aquela integral que vocês conhecem lá de sinais sistemas, aquela integral de 1 sobre o período, integral de menos período sobre 2, até período sobre 2 e assim por diante. Então, aplicando aquela definição de integral nesse sentido aí, e entendendo que os coeficientes que vão ser calculados da expansão em série de Fourier é justamente a sua resposta ao impulso, que é o H de N, você vai ver que o H de N, nesse caso, pode ser calculado como sendo a integral de 1 sobre 2π, a integral nos limites de menos π até π da sua resposta em frequência, ou seja, H de E elevado a J ômega, multiplicado pela exponencial de E elevado a J ômega N de ômega. Novamente, de onde vem essa equação? Vem lá da definição dos coeficientes da expansão em série de Fourier. Se vocês quiserem demonstrar isso, basta lembrar que o período, nesse caso, dessa função periódica, H de E elevado a J ômega, é de 2π. Então, se você substituir essas definições lá na definição dos coeficientes da expansão em série de Fourier, você vai encontrar essa integral aí. E sempre lembrando que os coeficientes da expansão em série de Fourier é justamente a sua resposta ao impulso. Vamos fazer uma demonstração que isso vai dar certo. O que a gente vai fazer é, onde tem H de E elevado a J ômega, substituir essa definição aqui. Substituindo essa definição, nós vamos ter que H de E é 1 sobre 2π, integral de menos π até π, do somatório de R variando de menos infinito até infinito, HR exponencial de menos J ômega R, tudo isso, que no caso aqui seria a sua resposta frequente, multiplicado pela exponencial de J ômega N. Esse somatório aqui está sendo em R, ao invés de ser em N, para não confundir com o índice N dessa exponencial, porque não necessariamente é o mesmo. Então, para não confundir, eu coloquei esse somatório sendo em R para diferenciar desse N que está aqui nessa exponencial. O que eu vou fazer aqui é trocar o somatório e a integral de posição. Vai ficar 1 sobre 2π, o somatório de R variando de menos infinito até infinito, da integral de menos π até π, H de R, exponencial de menos J ômega R, exponencial de J ômega N d ômega. Aqui no caso, esse H de R é constante para essa integral, porque essa integral é em ômega, e eu tenho duas exponenciais com a mesma base, eu vou somar os expoentes. Então, fazendo isso, vai ficar que H de N é 1 sobre 2π, somatório de R variando de menos infinito até infinito, H de R que multiplica a integral de menos, π até π exponencial de J ômega N menos R d ômega. Muito bem. Vamos estudar um pouco melhor como é que se comporta essa integral aqui. Então, nós temos isso até o momento, que H de N é igual a essa equação, e essa integral, você consegue provar lá, cálculo de integral mesmo, que essa integral aqui, ela vai ser igual a zero quando N for diferente de R, e vai ser igual a 2π somente quando N for igual a R. Então, nesse somatório aqui, eu tenho diferentes valores de R. Somente quando R for igual a N, é que eu vou ter um valor diferente de zero nesse somatório. Então, quando R for diferente de N, todos os termos desse somatório são em base a zero. Somente quando R for igual a N, é que eu vou ter um termo diferente de zero, que nesse caso é igual a 2π. Então, somente quando R for igual a N, é que eu tenho um termo diferente de zero. Então, esse somatório aqui, ou seja, o valor do somatório sempre será nulo, menos para a amostra N igual a R, no qual vale 2π. Logo, se eu calcular esse somatório, devido a essa propriedade, essa integral, nós vamos ter o quê? Que ele vai ser diferente de zero, somente para R igual a N. Então, aqui vai ser H de N, e essa integral, nessa situação, ela vale 2π. Então, vai ser 2π vezes H de N. Cortando 2π com 2π, nós vemos que H de N é igual a H de N. Professor, mas não chegamos a nada. Não, chegamos sim. Nós chegamos que? Se nós tivermos que a sua resposta em frequência é calculada dessa forma, então, H de N pode ser calculada dessa forma. Porque se eu aplicar essa definição de resposta em frequência na forma como eu calculo a sua resposta ao impulso, eu não vou chegar a nenhum absurdo. Vou chegar a que H de N é igual a H de N. E, portanto, essa equação aqui está demonstrada. Então, em resumo, nós temos o quê? Que a sua resposta em frequência, H de N elevado a Jω, pode ser calculada a partir da sua resposta ao impulso, como sendo o somatório de N variando de menos infinito até infinito, H de N, que multiplica exponencial de menos JωN, e a sua resposta ao impulso, H de N, pode ser calculada como sendo 1 sobre 2π, integral de menos π até π, H de E elevado a JωN, que multiplica exponencial de E elevado a JωN de ω. Então, no momento, nós aprendemos como, a partir da resposta ao impulso, calcular a sua resposta em frequência e como, a partir da sua resposta em frequência, calcular a sua resposta ao impulso. Então, o ciclo se fechou por aí. Só que essas duas equações, elas podem ser estendidas para qualquer sinal. Não é necessariamente a sua resposta a um impulso que você pode fazer isso. Você pode fazer isso para qualquer sinal. Quando você tem a generalização para qualquer sinal, nós temos, aí no caso, a transformada em Fourier de tempo discreto. Então, a transformada em Fourier de tempo discreto é a generalização daquelas duas equações para qualquer sequência, desde que ela não seja periódica. Quando as sequências são periódicas, aí você não pode aplicar a transformada de Fourier de tempo discreto. Você tem que aplicar a série de Fourier de tempo discreto que a gente ainda vai estudar aqui na disciplina. Mas, no momento, a gente está supondo que os sinais, eles são não periódicos e são de tempo discreto. Se eu tenho um sinal não periódico e de tempo discreto, eu posso aplicar a transformada em Fourier de tempo discreto. Também denominada da sigla em inglês, DTFT. Então, a transformada em Fourier de tempo discreto em muitos textos aqui no curso, a gente vai chamar ela como sendo DTFT, DTFT, da sigla em inglês. Discreto, time, Fourier e transforma. Então, aplicando essas equações, essa generalização, nós temos que x de e elevado a j ômega é o somatório de n variando de menos infinito a infinito, x de n que multiplica o exponencial de menos j ômega n. Essa primeira equação a gente chama equação de análise ou transformada direta. e estendendo, no caso, x de n pode ser calculada como sendo 1 sobre 2π integral de menos π até π x de e elevado a j ômega que multiplica o exponencial de j ômega n d ômega. Essa segunda equação a gente chama equação de síntese ou transformada inversa. No caso, x de n e x de e elevado a j ômega eles formam o que a gente chama par transformado de Fourier. Ou seja, a partir de x de n aplicando a equação de análise eu obtenho x de e elevado a j ômega e a partir de x de e elevado a j ômega aplicando a equação de síntese eu obtenho x de n. Então, eu posso representar esse par transformado desta forma aqui, x de n e duas setinhas uma saída de x de n para x de e elevado a j ômega e uma saída de x de elevado a j ômega para x de n e em cima eu escrevo dtft porque eu estou dizendo que ele é um par de transformadas discretas. Ou, de forma equivalente eu posso usar um operador que é o operador f o operador f é o operador que efetua o cálculo da transformada de Fourier. então, f em x de n eu estou calculando a transformada direta então, f aplicada a x de n vai ser x de e elevado a j ômega e para eu calcular a transformada inversa eu coloco f elevado a menos 1 então, f elevado a menos 1 em x elevado a j ômega vai ser x de n. Vamos falar agora um pouco sobre a convergência da dtft. muito bem a convergência da dtft é o critério o critério de convergência nesse caso a gente vai tentar estabelecer um critério em que o nosso sinal que a gente quer calcular a nossa dtft ou seja, a nossa transformada de Fourier faça com que a transformada de Fourier desse sinal convija ou seja, o módulo de e elevado a j ômega seja menor do que infinito para todos os valores de ômega isso significa que a transformada de Fourier converge nessa situação então, vamos estabelecer qual é a condição suficiente para que a transformada de Fourier ela convija então, veja que aqui nós temos que verificar se o módulo da nossa transformada de Fourier ele é menor do que infinito para todos os valores de ômega então, eu vou pegar a definição da transformada de Fourier do sinal x de n que é x de e elevado a j ômega igual ao somatório de n variando de menos infinito até infinito de x de n que multiplica exponencial de menos j ômega n e vou calcular o módulo da transformada de Fourier de x de n que é x de e elevado a j ômega então, eu aplico o módulo no lado esquerdo e no lado direito obtendo essa equação aqui o que eu vou fazer agora é aplicar a desigualdade triangular nós sabemos que pela desigualdade triangular o módulo de a mais b vai ser menor ou igual que o módulo de a mais o módulo de b então, aplicando a desigualdade triangular nessa situação nós vamos ter que o módulo de x de e elevado a j ômega é menor ou igual do que o somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de x de n que multiplica exponencial de menos j ômega n de onde que vem isso? novamente, é aplicando a desigualdade triangular nesse somatório a gente sabe que o somatório dos módulos ele é maior ou igual do que o módulo do somatório então, como o somatório dos módulos ele é maior ou igual ao módulo do somatório então, o somatório desse módulo aqui de x de n que multiplica exponencial de menos j ômega n vai ser maior ou igual ao módulo do somatório só que o módulo do somatório é o módulo de x de e elevado a j ômega então, nesse caso o somatório desse módulo vai ser maior ou igual ao módulo de x de e elevado a j ômega além disso a gente sabe da propriedade do módulo que o módulo de a vezes b é igual ao módulo de a que multiplica o módulo de b então, aplicando essa informação nós temos que então, vai ficar módulo de x de e elevado a j ômega é menor ou igual ao somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de x de n vezes o módulo de exponencial de menos j ômega n o módulo dessa exponencial é o módulo deste número complexo o módulo de e elevado a menos j ômega n e a gente sabe que esse módulo sempre é igual a 1 então, substituindo essa informação nós temos que o módulo de x de e elevado a j ômega ele é menor ou igual ao somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de x de n para que essa transformada de Fourier convija e por consequência o módulo de x de e elevado a j ômega seja menor do que infinito para todo o n baixa que esse outro somatório aqui baixa que o somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de x de n seja menor do que infinito então, esse aqui é o nosso critério de convergência na nossa transformada Fourier de tempo discreto isso aqui significa dizer que o seu sinal x de n ele é um sinal absolutamente somável sempre lembrando que a definição de um sinal absolutamente somável é aquele sinal que ou tem duração finita ou se ele tem duração infinita os valores das amostras decrescem ao longo do tempo certo veja uma coisa aqui que se a gente substituir o nosso sinal x de n pela resposta ao impulso h de n nós temos que o critério da convergência nós temos o que? que nesse caso a transformada de Fourier da nossa resposta ao impulso como a gente já viu nas aulas passadas a transformada de Fourier da resposta ao impulso é justamente a resposta em frequência então se a resposta em frequência converge quer dizer que a minha sequência de resposta ao impulso é absolutamente somável e se a minha resposta ao impulso é absolutamente somável como a gente viu quando estava estudando estabilidade isso quer dizer que o sistema ele é estável ou seja se o sistema ele é estável h de n é absolutamente somável e como h de n é absolutamente somável a sua resposta em frequência ela converge ou seja todos os sistemas estáveis eles possuem uma transformada de Fourier que converge ou seja possuem a resposta em frequência que converge no caso para todos os valores de ômega então os sistemas estáveis eles vão ter resposta em frequência convergente para todos os valores de ômega a questão é o seguinte a condição de x de n ser absolutamente somável ele vai garantir uma convergência que a gente chama convergência uniforme o que é uma convergência uniforme é uma convergência para todos os valores de ômega todavia existe algumas sequências que elas não são absolutamente somáveis mas são quadraticamente somáveis isso quer dizer o que? isso quer dizer que o somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de x de n ao quadrado ao invés de ser somente o módulo de x de n ele é menor do que infinito neste caso nesta situação a DTFT ela vai convergir só que ela ao invés de convergir uniformemente ou seja convergir para todos os valores de ômega ela vai convergir na média essa convergência na média vai ficar mais claro com um exemplo mas uma convergência na média é aquela que se a gente definir x maiúsculo m de elevado a j ômega dessa forma aqui como sendo somatório de n variando de menos m maiúsculo até m maiúsculo de x de n que multiplica a exponencial de menos j ômega n ou seja isso aqui se você reparar é você calcular a transformada de Fourier do sinal x de n só que ao invés de você calcular de menos infinito até infinito você calcula de menos m maiúsculo até m maiúsculo ou seja ao invés de você pegar toda a extensão do sinal que iria de menos infinito até mais infinito você pega só uma parte desse sinal ou seja de menos m maiúsculo até mais m maiúsculo ou seja a gente diz que você está pegando uma janela do seu sinal x de n ao invés de você pegar seu sinal x de n completo você só pega uma parte dele e você calcula a transformada de Fourier somente dessa parte do sinal essa transformada de Fourier eu vou chamar de x maiúsculo subíndice m maiúsculo e elevado a j ômega a gente diz que essa transformada de Fourier ela converge na média quando esse limite dessa integral ele é igual a zero ou seja o limite quando m tende a infinito da integral de menos infinita tem de menos pi até pi do módulo de x de e elevado a j ômega menos xm de e elevado a j ômega ao quadrado de ômega é igual a zero isso quer dizer o que? se você observar bem quem é x de e elevado a j ômega x de e elevado a j ômega é a transformada de Fourier do seu sinal x de n só que é a transformada de Fourier do seu sinal x de n considerando todas as amostras ou seja considerando que o n varia de menos infinito até o infinito ou seja é a transformada de Fourier pela definição x maiúsculo subíndice m é justamente a transformada de Fourier calculada apenas em um intervalo de menos m maiúsculo até m maiúsculo quando você faz o módulo e eleva ao quadrado isso aqui é o erro o erro que existe entre essa transformada de Fourier que é a transformada de Fourier considerando todas as amostras do seu sinal e essa transformada de Fourier que é a transformada de Fourier considerando apenas uma parte do seu sinal ou seja é o erro entre a transformada de Fourier vamos colocar assim real e a transformada de Fourier calculada em uma janela certo? então esse módulo ao quadrado é justamente o erro quando você integra de menos pi até pi de ômega você está fazendo o que? você está fazendo o somatório do erro então essa integral é o erro total certo? para um determinado valor de ômega você tem o erro naquela frequência ômega só que quando você integra você tem o erro em todas as frequências então essa integral aqui seria o erro como se fosse o erro a diferença que existe entre a transformada de Fourier real e a transformada de Fourier calculada em uma janela só que você está fazendo essa integral no limite no limite quando o m tende a infinito ou seja quando a quantidade de amostras tende a o infinito ou seja a tendência é que essa transformada de Fourier real se aproxime da transformada de Fourier calculada em uma janela ou seja isso quer dizer o que? na prática isso quer dizer que à medida que você vai aumentando esse valor m maiúsculo aqui você faz com que essa transformada de Fourier calculada em uma janela se aproxime cada vez mais da transformada de Fourier real se à medida que você for aumentando esse valor m maiúsculo a transformada de Fourier xm se aproxima da transformada de Fourier x maiúsculo então a sua transformada de Fourier está convergindo na média e isso acontece quando a sequência é quadraticamente somável ou seja quando o somatório de n indo de menos infinito até infinito do módulo de x de n é menor do que infinito para entender isso vamos pegar aqui um exemplo vamos pegar uma situação de uma resposta ao impulso de um filtro passa-baixa então eu tenho um filtro passa-baixa aqui com essa resposta em frequência hlp de elevado a j ômega como a gente já viu na aula passada um filtro passa-baixa é aquele que rejeita frequências altas e deixa passar apenas frequências baixas ou seja frequências localizadas entre menos ômega c até ômega c sendo esse ômega c o que a gente chama de frequência de corte então se você estabelecer a equação dessa resposta em frequência do filtro passa-baixa você vai ver que a resposta em frequência desse filtro passa-baixa hlp de elevado a j ômega é o que ela vale 1 quando o módulo de ômega é menor igual ao módulo de ômega c ou seja isso em termos de se você resolver essa desigualdade modular você vai ver que é essa resposta de frequência aqui hlp de elevado a j ômega ela é igual a 1 de menos ômega c até ômega c só que eu estou colocando isso aqui em módulo ou seja quando o módulo de ômega é menor ou igual a ômega c e é zero para todo o intervalo fora dessa faixa ou seja de ômega c até π e de menos ômega c até menos π em termos de módulo ou seja ele vai ser igual a zero quando o módulo de ômega é maior do que ômega c e menor é igual a π então essa é a nossa resposta em frequência do nosso filtro passa abaixo nós sabemos da discussão que nós já tivemos anteriormente que a resposta em frequência é a transformada de Fourier da resposta ao impulso então para eu determinar a resposta ao impulso a partir da resposta em frequência basta eu fazer a transformada inversa então a resposta ao impulso desse filtro passa abaixo eu estou chamando aqui de h minúscula de p de n vai ser a transformada inversa de Fourier da sua resposta em frequência do seu filtro passa abaixo então vai ser 1 sobre 2π a integral de menos π até π da resposta ao impulso da resposta em frequência do seu filtro passa abaixo multiplicado pela exponencial de j ômega n e essa integral sendo de ômega essa integral aqui ela pela definição da sua resposta do filtro passa abaixo ela vai ser diferente de zero somente no intervalo de quanto de ômega variando de menos ômega c até ômega c então essa integral os limites dela eles vão ser modificados porque a sua resposta em frequência ela vai ser diferente de zero somente para essa faixa de valores aqui de menos ômega c até ômega c para a outra faixa de valores ela vai ser igual a zero portanto a integral vai ser zerada então essa integral aqui ela pode ser substituída como sendo o que? a integral de menos ômega c até ômega c que são os limites no qual a sua resposta de frequência é diferente de zero e nesses limites de menos ômega c até ômega c a sua resposta em frequência ela é igual a 1 então vou substituir onde tem hlp de elevado a j ômega por 1 então no final das contas a sua resposta ao impulso vai ficar como sendo 1 sobre 2π a integral de menos ômega c até ômega c dessa exponencial aqui resolvendo essa exponencial nós vamos ter que a integral dessa exponencial em função de d ômega vai ser justamente 1 sobre jn que já vem para cá para baixo então vai ficar quando eu multiplico por 1 sobre 2π vai ficar 1 sobre 2π jn vezes a exponencial de j ômega n substituída nos limites do intervalo de integração que é menos ômega c até ômega c substituindo os limites do intervalo de integração nós vamos ter que a sua resposta ao impulso vai ficar como sendo 1 sobre 2π jn que multiplica exponencial de j ômega c n menos exponencial de menos j ômega c n aqui a gente vai aplicar o teorema de Ohler que ele diz o seguinte que o seno de x é 1 sobre 2j exponencial de jx menos exponencial de menos jx então no caso aqui o x dessa equação é justamente ômega c n então substituindo isso nós temos que a sua resposta ao impulso vai ficar como sendo o que? substituindo a subtração das exponenciais pelo seno vai ficar seno de ômega c n dividido por π n então se você observar esse sinal aqui se você plotar esse sinal em função de n você vai ver algumas características desse sinal a primeira característica é que ele é um sinal não causal por que que ele é um sinal não causal? porque para valores de n negativo hlp de n é diferente de zero então hlp de n corresponde a uma sequência não causal como hlp de n corresponde a resposta ao impulso de um filtro passa baixa nessa situação então é esse sistema em questão ele é um sistema não causal também já que se a resposta ao impulso de um sistema é não causal então aquele sistema também é não causal essa essa resposta ao impulso aqui hlp de n ela não é absolutamente somável isso quer dizer o que? que se você pegar o somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de hlp n hlp n isso vai tender ao infinito ou seja não é menor do que o infinito ele tende ao infinito então ela não é absolutamente somável só que ela é quadraticamente somável então se você fizer esse mesmo somatório só que ao invés de fazer o somatório do módulo de hlp de n fazer o somatório do módulo ao quadrado isso vai ser menor do que o infinito então essa sequência ela é quadraticamente somável então a transformada de Fourier nesse caso ela converge na média como assim então aqui nós vamos definir h subíndice m de elevado a j ômega como sendo a transformada de Fourier de h de n só que calculada em apenas uma janela a janela que varia de menos m maiúsculo até m maiúsculo e nós vamos variar calcular essa resposta em frequência para alguns valores de m então calculando para alguns valores de m nós temos aqui no slide uma figura em que a curva mais mais fina corresponde a resposta em frequência real do seu filtro passa baixa e essa curva mais grossa corresponde corresponde justamente h subíndice m ou seja a sua resposta a sua transformada de Fourier da sua resposta ao impulso calculado apenas em um intervalo limitado de amostras para m igual a 1 você vai ter essa resposta em frequência aproximada vê que ela se distoa bastante da resposta em frequência original por quê porque eu peguei uma janela de amostras muito pequena apenas de menos 1 até 1 se eu peguei 3 amostras já dá para ver que ela vai se aproximando ela já está mais próxima da resposta em frequência real se eu pegar 7 amostras vai se aproximando ainda mais se eu pegar 19 amostras ainda mais vai se aproximando se eu pegasse mais amostras ainda ela se aproximava ainda mais então veja que a medida que m vai aumentando a resposta em frequência aproximada que seria h sub índice m ela vai se aproximando da resposta em frequência real então isso aqui é o significado da convergência na média veja uma coisa veja que mesmo a medida que eu vou aumentando meu valor de m ainda existem algumas oscilações e a amplitude das oscilações ela é maior justamente nos pontos de descontinuidade veja aqui nesse ponto que eu estou apertando aqui perto do menos ômega c veja que nesse ponto perto do menos ômega c você tem uma descontinuidade da sua resposta em frequência real ela sai do zero e vai para o 1 então isso aqui é uma descontinuidade a sua resposta em frequência aproximada você verifica que ela tem uma oscilação de grande valor próximo a essa descontinuidade então próximo das descontinuidades você tem uma oscilação de grande amplitude só que a questão principal é que a oscilação ela tem uma parte para cima e uma parte para baixo aqui um pouco antes de menos ômega c a oscilação é para baixo um pouco depois de ômega c a oscilação é para cima então é como se fosse essa oscilação de baixo é compensado pela oscilação de cima então na média como se fizer uma média essas oscilações elas se cancelam a amplitude das oscilações se cancelam por isso que você tem uma convergência na média ok esse fenômeno das oscilações principalmente nas descontinuidades em que nas descontinuidades a amplitude das oscilações é mais alta é o que a gente chama efeito Gibbs certo que é um efeito que muito provavelmente vocês já estudaram lá ensinar sistemas lineares principalmente para séries de Fourier existe uma observação vão existir sequências que não são nem absolutamente somáveis nem quadraticamente somáveis só que matematicamente é útil definir a transformada de Fourier um exemplo para isso é a sequência x de n igual a 1 ou seja ela é igual a 1 para todo valor de n seja valor de n negativo seja valor de n positivo para essa sequência aqui a transformada de Fourier pode ser definida matematicamente aí só tem sentido matemático sendo dessa forma x de elevado a j ômega é 2π o somatório de r variando de menos infinito até infinito do delta de ômega mais 2πr então em resumo o que a gente pode falar sobre a convergência da dtft se a sequência é absolutamente somável a convergência é uniforme ou seja para todos os valores de ômega se a sequência é quadraticamente somável a convergência é na média então vai ter o fenômeno de Gibbs e para essa sequência específica ela nem converge na média nem converge uniformemente mas é útil definir a transformada de Fourier mesmo assim vamos detalhar algumas propriedades de simetria da nossa transformada de Fourier de tempo discreto então vamos verificar algumas propriedades de simetria da transformada de Fourier e aqui nós vamos supor inicialmente que x de n é uma sequência puramente real ou seja não tem valor complexo no meio então para começar a definir as propriedades de simetria de uma transformada de Fourier do sinal x de n real a primeira coisa que a gente tem que entender é que a transformada de Fourier de x de n que é x de e elevado a j ômega pode ser escrita dessa forma aqui como sendo x e de elevado a j ômega mais x o de e elevado a j ômega em que nesse caso x e de elevado a j ômega é a parte simétrica conjugada da transformada de Fourier que é calculada como sendo 1 sobre 2 de x de elevado a j ômega mais x conjugado de e elevado a menos j ômega e x o de elevado a j ômega é a parte antissimétrica conjugada da transformada de Fourier tal que x subíndice o de elevado a j ômega é 1 sobre 2 de x de elevado a j ômega menos x conjugado de elevado a menos j ômega sempre lembrando que embora x de n seja uma sequência real a transformada de Fourier ainda continua sendo uma sequência um número uma função complexa porque você está pela definição da transformada de Fourier multiplicando x de n por exponenciais complexas então a transformada de Fourier vai ser uma função complexa então você calcula a parte simétrica conjugada e antissimétrica conjugada da sua transformada de Fourier que é bem parecido com a definição que a gente estava fazendo lá quando estava estudando sinais de tempo discreto com a parte simétrica conjugada de um sinal e a parte antissimétrica conjugada do sinal ou parte pá e parte ímpar embora esse nome de parte pá e parte ímpar ele só vale quando nós temos funções que são reais mas alguns autores vão chamar isso aqui de parte pá ao invés de falar parte simétrica conjugada e parte ímpar ao invés de parte antissimétrica conjugada vamos supor que x de n é uma sequência real então vamos verificar aqui a nossa transformada de Fourier nós sabemos que a transformada de Fourier de x de n que é x de elevado a j ômega é o somatório de n variando de menos infinito até infinito de x de n que multiplica exponencial de menos j ômega n o que a gente vai fazer aqui é calcular isso aqui x conjugado de e elevado a menos j ômega isso quer dizer o que x conjugado é você conjugar essa expressão aqui então x conjugado vou chamar aqui x conjugado de e elevado a j ômega é você pegar esse lado direito da equação e conjugar então vai ser o conjugado somatório que é a mesma coisa dos somatórios dos conjugados então vai ficar o somatório de x conjugado n e elevado a menos j ômega n conjugado você fazer o conjugado desse número complexo de e elevado a menos j ômega n é onde tem j substituir por menos j então aqui vai ficar mais j ômega n e depois que você faz o conjugado você vai calcular o x conjugado de e elevado a menos j ômega o que é isso é onde tem nessa expressão onde tem ômega eu vou substituir por menos ômega então vai ficar o somatório de x conjugado de n e elevado a menos j ômega n que é o que está aqui então x conjugado de e elevado a menos j ômega é a mesma coisa do somatório de n variando menos infinito até infinito de x conjugado de n que multiplica exponencial de menos j ômega n muito bem só que eu estou dizendo que x de n é uma sequência real e uma sequência real ela tem a propriedade que x conjugado de n é igual a x de n porque o conjugado de um número real é ele mesmo então o conjugado de uma sequência real é ela mesma então vai ficar o somatório de menos de n variando de menos infinito até infinito de x de n que multiplica exponencial de menos j ômega n porém isso aqui é justamente o que está aqui em cima então isso aqui é igual a x de e elevado a j ômega isso quer dizer o que? que x conjugado de e elevado a menos j ômega é igual a x de e elevado a j ômega e isso quer dizer que uma função ela é conjugada simétrica então a propriedade 1 diz que a transformada de Fourier de um sinal x de n real é conjugada simétrica então usando essa propriedade nós vamos deduzir várias outras a primeira decorre se a gente analisar a parte real e a parte imaginária da transformada então a gente sabe que x de elevado a j ômega ela é uma função complexa então ela pode ser escrita como uma parte real ou seja xr de elevado a j ômega mais j xy de elevado a j ômega xr é a parte real da transformada e xy é a parte imaginária da transformada x conjugado de elevado a menos j ômega é eu pegar nessa expressão de cima onde tem ômega eu coloco menos ômega e onde tem j eu coloco menos j fazendo essas substituições nós temos que x conjugado de e elevado a menos j ômega vai ser xr e e elevado a menos j ômega porque eu substituí o ômega pelo menos ômega o j pelo menos j xy de e elevado a menos j ômega porque aqui eu substituí o ômega pelo menos ômega só que a gente viu que quando nós temos uma sequência real x conjugado de e elevado a menos j ômega é igual a x de e elevado a j ômega então essa equação de cima é igual a essa equação de baixo então decorre que se a equação de cima é igual a equação de baixo quer dizer que xr de e elevado a j ômega é igual a xr de e elevado a menos j ômega ou seja a parte real da transformada de Fourier ela é simétrica par aqui eu posso dizer que é simétrica par porque essa função xr ela é uma função real porque só é a parte real de um número complexo de uma função complexa e a parte real de uma função complexa é uma função real e também decorre que x e de e elevado a j ômega é igual a xi menos xi elevado a menos j ômega ou seja a parte imaginária ela é uma função simetria ímpar nós já vimos que quando x de e n é uma sequência real a parte real da transformada é par e a parte imaginária é ímpar só que agora a gente tem que verificar como é que é a magnitude da transformada e a fase da transformada então vamos analisar a magnitude da transformada então a transformar a magnitude a magnitude ao quadrado a transformada que é o módulo de x de elevado a j ômega ao quadrado é a parte real ao quadrado mais a parte imaginária ao quadrado se você tirar a raiz aqui aí você vai ter só um módulo mas o que eu estou fazendo é um módulo ao quadrado se eu pegar nessa função e onde tem ômega substituir por menos ômega eu vou ter que o módulo de x de elevado a menos j ômega ao quadrado é igual a x r ao quadrado de elevado a menos j ômega ou seja onde tem ômega aqui eu coloquei menos ômega mesma coisa aqui mais x e ao quadrado de elevado a menos j ômega ou seja eu só peguei essa equação de cima onde tem ômega eu coloquei menos ômega só que a gente acabou de ver que a parte real ela tem simetria par então x r de elevado a menos j ômega é igual a x r de elevado a j ômega e a parte imaginária tem simetria ímpar então x i de elevado a menos j ômega é menos x i de elevado a j ômega substituindo essas definições nós vamos ter x r ao quadrado de elevado a j ômega mais x i de elevado a menos j ômega é justamente menos x i de elevado a j ômega porque a parte imaginária tem simetria ímpar só que está ao quadrado então está ao quadrado tudo inclusive o sinal do negativo quando eu fizer esse quadrado vai ficar só positivo então vai ficar x r ao quadrado de elevado a j ômega mais x i ao quadrado de elevado a j ômega só que isso aqui é justamente o módulo ao quadrado então isso aqui é o módulo ao quadrado de x e x de elevado a j ômega ou seja a gente cortando os quadrados aqui a gente pode aplicar a radical em ambos os lados da equação nós vamos ter que x o módulo de x de elevado a j ômega é igual ao módulo de x de elevado a menos j ômega ou seja a propriedade 4 decorre que a magnitude da transformada de Fourier de um número real ela apresenta simetria par e como é que se comporta a fase da transformada a fase da transformada a fase de x de elevado a j ômega é definido como sendo o ar tangente da parte imaginária dividido pela parte real o que eu vou fazer aqui é a mesma coisa calcular a fase de x de elevado a menos j ômega então onde tem nessa equação onde tem ômega eu só vou substituir por menos ômega nós sabemos que a parte imaginária da transformada ela tem simetria ímpar e a parte par e a parte real tem simetria par então substituindo essa informação x de elevado a menos j ômega vai ser menos x de elevado a j ômega e x r de elevado a menos j ômega vai ser x r de elevado a j ômega o arco tangente por si só arco tangente ela é uma função ímpar então o arco tangente sendo uma função ímpar nós temos que arco tangente de menos x é igual a menos arco tangente de x de x então substituindo essa informação esse sinal negativo aqui pode ir para fora do arco tangente porque ela é uma função ímpar então vai ficar menos arco tangente de x e e de elevado a j ômega dividido por x r de elevado a j ômega só que esse arco tangente aqui é justamente a fase então a gente decorre que isso vai ser igual a menos a fase de x de elevado a j ômega ou seja a fase de x de elevado a j ômega é igual a menos a fase de x de elevado a menos j ômega ou seja a função a fase da transformada de um número de uma função real de um sinal real ela é tem simetria ímpar para demonstrar as próximas propriedades eu vou ter que analisar aqui o efeito da reflexão no tempo ou seja calcular a transformada de x de menos n então a transformada de x de menos n pode ser definido como sendo o somatório de n variando de menos infinito até infinito de x de menos n multiplicado pela exponencial exponencial de menos j ômega n o que eu vou fazer aqui é uma substituição de variável a substituição de variável que eu vou fazer é onde tem menos n eu coloco r fazendo essa substituição de variável nessa equação aqui de cima eu vou ver que a transformada de Fourier de x de menos n vai ser o somatório de r variando de menos infinito até infinito onde tem n eu coloco onde tem menos n eu coloco r e aqui menos n eu coloco r então vai ficar xr que multiplica exponencial de j ômega r isso é a mesma coisa de eu pegar a transformada de Fourier de x de n e conjugar certo então se eu definir a transformada de Fourier de x de n como sendo x de e elevado a j ômega isso vai ser igual a quanto? vai ser igual ao somatório estou fazendo aqui o somatório em r só para manter a igualdade dos somatórios de x r e elevado a menos j ômega r o conjugado dessa transformada x conjugado de e elevado a j ômega vai ser igual a quanto? vai ser o somatório em r x r é uma sequência real então o conjugado dela permanece e o conjugado dessa exponencial é onde tem j eu substituo por menos j esse somatório é exatamente igual a transformada de Fourier de x de menos n então nós temos que a transformada de Fourier de x de menos n é igual a transformada de Fourier de x conjugada essa aqui vai ser a nossa propriedade 6 para que essa propriedade vai ser importante? essa propriedade vai ser importante para demonstrar as próximas ela não é necessariamente uma propriedade de simetria mas ela vai ser importante para demonstrar as próximas propriedades de simetria vamos analisar a parte par de x de n visto que x de n é uma sequência real eu posso decompor ela uma parte par e uma parte ímpar a parte par da sequência x de n que eu estou chamando x subíndice de n é igual a 1 sobre 2 de x de n mais x de menos n e vamos calcular a transformada de Fourier da parte par então a transformada de Fourier da parte par aplicando a transformada de Fourier em todo esse lado direito da equação e reconhecendo que a transformada de Fourier como a gente ainda vai apresentar é um operador linear então aplicando a transformada de Fourier no lado direito da equação vamos ter que vai ficar 1 sobre 2 que multiplica a transformada de Fourier de x de n mais a transformada de Fourier de x de menos n a transformada de Fourier de x de n é x de e elevado a j ômega e a transformada de Fourier de x de menos n como a gente viu nessa propriedade 6 é x conjugado de e elevado a j ômega então a transformada de Fourier da parte par vai ser 1 sobre 2 de x de e elevado a j ômega mais x conjugado de e elevado a j ômega vamos definir vamos lembrar que essa transformada de Fourier de e elevado a j ômega pode ser escrito como sendo a parte real mais j a parte imaginária então lembrando disso nós vamos ter que essa transformada de Fourier pode ser escrita como a parte real mais j a parte imaginária e o conjugado dela vai ser onde tem nessa equação onde tem j eu coloco menos j então vai ficar a parte real menos j a parte imaginária vou cortar mais j a parte imaginária com menos j a parte imaginária vai ficar só duas vezes a parte real da transformada multiplicado por 1 sobre 2 vai ficar simplesmente a parte real da transformada isso quer dizer o que? que a transformada de Fourier da parte par do meu sinal é igual a parte real da transformada essa é a propriedade 7 a transformada da parte par é a parte real da transformada vamos agora analisar a parte ímpar do meu sinal x de n a parte ímpar do meu sinal x de n que eu estou chamando aqui x subíndice o de n é igual a 1 sobre 2 de x de n menos x de menos n o que eu vou fazer é calcular a transformada de Fourier a transformada de Fourier a gente ainda vai demonstrar mas a frente ela é um operador linear então vai ficar 1 sobre 2 que multiplica a transformada de Fourier de x de n menos a transformada de Fourier de x de menos n isso vai ficar 1 sobre 2 de x de elevado a j ômega e a gente sabe lá pelas propriedades anteriores que a transformada de Fourier de x de menos n é x conjugado de e elevado a j ômega então vai ficar essa subtração substituindo x de elevado a j ômega pela parte real e a parte imaginária pela notação retangular é a mesma coisa aqui para x conjugado vai ficar como? vai ficar 1 sobre 2 que multiplica a parte real da transformada mais j a parte imaginária menos a parte real mais j a parte imaginária aqui eu vou cortar parte real com parte real e somar as partes imaginárias de forma que depois que eu fizer a manipulação algébrica eu vou ter que a transformada de Fourier da parte ímpar vai ser igual a j que multiplica a parte imaginária da transformada de Fourier então ou seja a transformada de Fourier da parte ímpar é igual a j a parte imaginária da transformada de Fourier isso aqui é a propriedade de 8 vou resumir aqui a transformada da parte ímpar é a parte imaginária da transformada então essas são 8 propriedades que nós temos quando o sinal ele é real então dado essas 8 propriedades essas propriedades valem caso o sinal x de n seja real e caso o sinal x de n seja complexo aí decorrem outras propriedades que aqui eu não vou demonstrar fica aí como exercício se vocês quiserem mas eu vou apresentar aqui a primeira propriedade diz que a transformada de Fourier do complexo conjugado x de n é igual a o conjugado da transformada de menos ômega então a transformada de Fourier de x conjugado de n é igual a x conjugado de e elevado a menos j ômega essa segunda parte sempre lembrando é você conjugar a transformada e onde tem ômega você substituir por menos ômega ou seja conjugar é onde tem j você coloca por menos j e a segunda parte é onde tem ômega você coloca por menos ômega a propriedade 10 diz o seguinte que a transformada de Fourier da parte real de x de n é a parte simétrica conjugada da transformada a propriedade 11 diz que a transformada de Fourier de j a parte imaginária da sequência x de n já que x de n é uma sequência complexa é a parte antissimétrica da conjugada é a parte antissimétrica da transformada a propriedade 12 diz que a transformada de Fourier agora da parte simétrica conjugada de x de n sempre lembrando porque a parte simétrica conjugada ao invés de ser a parte par porque x de n é complexo sendo x de n complexo o nome se chama simétrica conjugada então a transformada de Fourier da parte simétrica conjugada de x de n que é x de n é a parte real da transformada de Fourier e a transformada de Fourier da parte antissimétrica conjugada de x de n é a parte imaginária da transformada de Fourier vamos agora estudar outras propriedades da transformada de Fourier propriedades gerais e a primeira propriedade é a propriedade da linearidade que a gente já meio que diz que a transformada de Fourier ela é linear mas aqui vamos definir formalmente sendo a transformada de Fourier do sinal x1 de n x1 de elevado a j ômega e a transformada de Fourier do sinal x2 de n sendo x2 maiúsculo de elevado a j ômega então se eu fizer uma combinação linear desses dois sinais x1 e x2 e aplicar a transformada de Fourier ou seja transformada de Fourier de ax1 mais bx2 vai ser a combinação linear das transformadas vai ser igual a ax1 de elevado a j ômega mais bx2 de elevado a j ômega esse a e b sendo constantes pertencentes aos números complexos a outra propriedade aí sim a gente ainda não falou que é o deslocamento do tempo sendo a transformada de Fourier de x de n x maiúsculo de elevado a j ômega se eu aplicar a transformada de Fourier de x de n menos l l sendo portanto um deslocamento que você está dando um sinal x de n seja um deslocamento à direita ou à esquerda não importa a transformada de Fourier disso vai ser você pegar a transformada de Fourier de x de n que é x maiúsculo de elevado a j ômega e multiplicar por uma exponencial de menos j ômega l l sendo o mesmo deslocamento que você deu no sinal então se você desloca no tempo você multiplica a transformada por uma exponencial da mesma forma por analogia quando você multiplica por uma exponencial o que você vai fazer na frequência o que você vai fazer na transformada é isso que a gente vai ver a partir dessa propriedade aqui de multiplicação por exponencial então se a transformada de Fourier de x de n é x maiúsculo de elevado a j ômega a transformada de Fourier de exponencial de j ômega n que multiplica x de n ou seja você pega x de n e multiplica por uma exponencial essa exponencial com frequência ômega zero você vai pegar a sua transformada de Fourier e onde tem ômega você coloca ômega menos ômega zero ou seja você desloca a sua transformada de Fourier veja que a propriedade de deslocamento do tempo e multiplicação por exponencial elas são duais por quê? porque quando você desloca no tempo você multiplica por exponencial na frequência e quando você multiplica por exponencial no tempo você desloca em frequência essa questão da dualidade não é não é ao acaso a transformada de Fourier ela é uma transformada dual o que você faz no tempo você faz de forma contrária na frequência então se você desloca no tempo você sabe que multiplica por exponencial na frequência então se você multiplicar no tempo você desloca em frequência ou seja ela é dual outra propriedade é a reflexão no tempo da mesma forma se a transformada de Fourier de x de n é x maiúsculo de e elevado a j ômega a transformada de Fourier de x de menos n é x de e elevado a menos j ômega caso x de n seja complexo e caso x de n seja real a gente até já viu essa propriedade a gente utilizou ela a transformada de Fourier de x de menos n ou seja uma reflexão no tempo é x conjugado de e elevado a j ômega veja que essa operação aqui de menos n consiste justamente em você fazer a reflexão no tempo ou seja tudo que está na parte positiva agora vai estar na parte negativa para n no caso outra propriedade é a diferenciação na frequência então se você tiver que a transformada de x de n é x de elevado a j ômega x maiúsculo de elevado a j ômega a transformada de Fourier de n x de n ou seja você multiplica toda a sua sequência x de n por n sempre lembrando que esse n é o mesmo n daqui certo é o mesmo n no qual x de n é função se você fizer isso a transformada de Fourier vai ser igual a j de x maiúsculo de elevado a j ômega dividido por d ômega isso aqui é você pegar lá a sua transformada de Fourier e derivar em função de ômega e multiplicar por j então quando você multiplica toda a sua sequência por n o efeito na frequência vai ser você derivar a sua transformada de Fourier outro teorema é o teorema de Passer o teorema de Passer diz o seguinte sendo a transformada de Fourier de x de n x maiúsculo de elevado a j ômega a energia do meu sinal x de n que é justamente esse somatório somatório de n variando de menos infinito até infinito do módulo de x de n ao quadrado você também pode calcular usando o teorema de Passer como sendo 1 sobre 2π a integral de menos π até π do módulo ao quadrado da sua transformada de Fourier de ômega essa integral sendo em ômega ou seja se você tiver apenas a transformada de Fourier ou melhor o módulo da sua transformada de Fourier você não precisa fazer a transformada inversa para calcular a energia basta você calcular essa integral se você tiver um módulo apenas um módulo pega o módulo eleva ao quadrado e calcula a integral de menos π até π e divide por 2π isso o cálculo vai ser igual a energia do sinal e outra propriedade é o teorema da convolução que vai ser provavelmente a propriedade mais importante que a gente vai utilizar aqui no curso a propriedade da convolução diz o seguinte sendo a transformada de Fourier de x de n x de e elevado a j ômega e a transformada de Fourier de h de n com sendo h de e elevado a j ômega a transformada de Fourier de x de n convolução com h de n é igual a x de elevado a j ômega que multiplica h de elevado a j ômega isso quer dizer na prática o que? o que é a convolução como a gente já estudou anteriormente a convolução é o método matemático no qual a gente estudou para calcular a saída de um sistema então se você tiver um sistema com entrada x de n com resposta ao impulso h de n a saída daquele sistema vai ser a convolução de x de n pela resposta ao impulso h de n ou seja a saída y de n é x de n com evolução com h de n essa propriedade está dizendo que a transformada de Fourier da convolução e portanto a transformada de Fourier da minha saída é você pegar a transformada de Fourier da minha entrada e multiplicar pela transformada de Fourier da minha resposta ao impulso só que a transformada de Fourier da minha resposta ao impulso é justamente a minha resposta em frequência então para eu calcular a transformada de Fourier da minha saída basta eu pegar a transformada de Fourier da minha entrada e multiplicar pela resposta em frequência do meu sistema que é justamente essa parte aqui x de elevado a j ômega que multiplica h de elevado a j ômega isso eu calculo a transformada de Fourier da minha saída a questão é o seguinte que é muito mais fácil por incrível que pareça e a gente vai demonstrar isso a partir de um exemplo você pegar um sinal de entrada calcular a transformada de Fourier pegar a resposta ao impulso calcular a transformada de Fourier multiplicar as duas transformadas que é essa operação aqui calculando a transformada de Fourier da minha saída ou seja eu tenho a transformada de Fourier da minha saída e para encontrar o sinal no tempo eu calculo a transformada inversa é muito mais fácil isso do que fazer a convolução direta dos sinais vamos demonstrar esse teorema da convolução a demonstração é bem simples na verdade nós temos que x de n ele pode ser calculado como sendo a transformada inversa de x maiúsculo de e elevado a j ômega posso pegar transformado de Fourier e calcular transformado inversa para calcular x de n então x de n é 1 sobre 2π integral de menos π até π e x maiúsculo de e elevado a j ômega que multiplica e elevado a j ômega n de ômega nós temos que a saída de um sistema linear invariante do tempo ele é a convolução da entrada pela resposta ao impulso e isso da definição mais geral desse sistema é a transformação sobre a minha entrada x de n então isso a saída do sistema pode ser calculado como sendo a transformação sobre meu sinal x de n mas quem é meu sinal x de n é toda essa expressão ou seja a transformação de 1 sobre 2π integral de menos π até π de x maiúsculo e elevado a j ômega que multiplica e elevado a j ômega n de ômega só que essa transformação refere-se a um sistema que ele é linear e ele é invariante no tempo então o que acontece acontece que esse 1 sobre 2π é constante para a transformação vai ficar a transformação da integral e a transformação da integral como a transformação ela é linear porque o sistema é linear vai ser a integral da transformação então devido ao sistema ser linear nós temos que y de n vai ser igual a 1 sobre 2π integral de menos π até π transformação sobre x maiúsculo de e elevado a j ômega que multiplica e elevado a j ômega n de ômega só que essa transformação ela é de um sistema invariante no tempo e o sistema sendo invariante no tempo linear esse x de e elevado a j ômega é uma constante para a transformação porque essa transformação opera em n e para n esse valor aqui x de e elevado a j ômega ele é uma constante ele depende apenas de ômega não depende de n então eu posso retirar ele da transformação não posso retirar da integral porque a integral é em ômega então vai ficar y de n é igual a 1 sobre 2π integral de menos π até π x de elevado a j ômega vezes a transformação sobre a exponencial de j ômega n de ômega só que a gente tem que se lembrar que essa exponencial quando a gente estava estudando resposta em frequência essa exponencial é justamente uma autofunção do sistema linear invariante no tempo e a gente viu que a transformação sobre essa exponencial é justamente quem essa mesma exponencial ou seja exponencial de j ômega n multiplicado pela resposta em frequência do sistema então essa integral aqui essa expressão vai ficar como sendo 1 sobre 2π integral de menos π até π x de elevado a j ômega e quem é a transformação sobre essa exponencial é a resposta em frequência h de elevado a j j ômega multiplicado justamente pela mesma exponencial e elevado a j ômega n tudo isso sendo integral em ômega muito bem chegando nesse ponto só que é um detalhe se a gente pegar y de n y de n também ele pode ser calculado como sendo uma transformada inversa de Fourier então y de n ele pode ser calculado como uma transformada inversa de Fourier de y de elevado a j ômega então y de n pode ser calculado como sendo 1 sobre 2π a integral de menos π até π de y de elevado a j ômega que multiplica exponencial de e elevado a j ômega n d ômega isso aqui só é a transformada inversa esse y maiúsculo de elevado a j ômega é a transformada de Fourier de y de n se eu tenho a transformada de Fourier calculo a transformada inversa para encontrar y de n só que tem um detalhe essa parte é y de n e essa parte também é y de n então eu posso igualar se eu igualar esse 1 sobre 2π e a integral é no mesmo limite e também d ômega e aqui eu tenho essa exponencial e eu tenho essa exponencial então eu posso cortar também então eu vou ficar o que? que esse termo x de elevado a j ômega que multiplica h de elevado a j ômega é igual a y de e elevado a j ômega então dado isso nós temos que y de e elevado a j ômega é igual a x de elevado a j ômega que multiplica h de elevado a j ômega ou seja a transformada de Fourier da saída do sistema linear e variante no tempo é igual a transformada de Fourier da minha entrada vezes a minha resposta em frequência ou melhor a transformada y de e elevado a j ômega justamente é transformada de Fourier de y de n então transformada de Fourier de y de n vai ser igual a transformada de Fourier de x de n vezes a transformada de Fourier de h de n que é a minha resposta em frequência só que quem é y de n? y de n é igual a convolução de x de n com h de n ou seja a transformada de Fourier da convolução de x de n por h de n é a transformada de Fourier de x de n multiplicado pela resposta em frequência que era exatamente o que eu queria demonstrar então nós chegamos a essa propriedade que é a propriedade mais uma das propriedades mais importantes de a transformada de Fourier porque ela vai ser útil para simplificar o cálculo da saída de um sistema linear e variante no tempo a gente vai fazer um exercício e vai ver como o fato dessa propriedade ser válida o fato da propriedade da convolução existir vai facilitar demais o cálculo da saída de um sistema linear e variante no tempo por fim outra propriedade é o teorema do janelamento o teorema do janelamento seria a propriedade dual do teorema da convolução então sendo a transformada de Fourier de x de n x maiúsculo de e elevado a j ômega e a transformada de Fourier de w de n como sendo w maiúsculo de e elevado a j ômega então se eu fizer a transformada de Fourier de x de n multiplicar por w de n ou seja eu pego os dois sinais e multiplico isso vai ser igual a integral de menos pi até pi x de e elevado a j a teta que multiplica w de e elevado a j ômega menos teta d teta isso aqui se você analisar com muito carinho e muito cuidado lembra muito uma convolução lembra bastante na verdade uma convolução nós temos x em função de teta w em função de ômega menos teta essa integral sendo d teta é praticamente igual a uma convolução que vocês estudaram lá em sinais e sistemas que é uma convolução contínua porque é uma integral ao invés de ser um somatório só que lá em sinais e sistemas provavelmente vocês estão acostumados que o limite dessa integral é de menos infinito até infinito e aqui é de menos pi até pi por que que isso acontece porque tanto x x maiúsculo como w maiúsculo ou seja as transformadas de Fourier de x de n como w de n elas são funções periódicas e por serem funções periódicas a convolução também vai ser periódica então ao invés de você calcular a convolução em todo o intervalo de menos infinito até infinito você calcula a convolução em apenas um período que no caso é de menos pi até pi já que a gente sabe que essas funções é x maiúsculo e w maiúsculo elas são periódicas com dois pi então você calcula em um período no caso de menos pi até pi essa convolução que você calcula em um período a gente chama convolução periódica então a convolução periódica vai ser uma convolução linear que você já conhece lá de sinais e sistemas é a mesma convolução sem tirar e nem por só que calculada em apenas um período ou seja ao invés de você fazer a integral de menos infinito até infinito você faz a integral só em um período essa é a única diferença da convolução linear que é a que vocês estão acostumados a ensinar esses temas para uma convolução periódica é os limites da integral mas o processo de cálculo da convolução é o mesmo inclusive os métodos lá você fazer o método gráfico enfim são os mesmos então vamos fazer alguns exemplos de aplicação das propriedades da transformada de Fourier e uma das grandes aplicações das propriedades da transformada de Fourier é que elas permitem simplificar o cálculo de algumas transformadas então vamos pegar esse exemplo que pede para calcular a transformada de Fourier de tempo discreto a DTFT dessa sequência aqui x de n é a elevado a n que multiplica u de n menos 5 só que o detalhe a gente não tem essa transformada tabelada e eu vou dizer para vocês que você calcular a transformada diretamente pela definição vai ser um processo muito trabalhoso então a gente pode usar as transformadas as propriedades junto com algumas transformadas que a gente já sabe que a gente já calculou anteriormente por exemplo eu vou começar com esse sinal x1 x1 de n é a elevado a n u de n por que ele começa com esse sinal porque ele é muito parecido com o sinal no qual eu quero calcular a transformada e esse sinal x1 de n é um sinal no qual eu já sei a transformada de Fourier então a transformada de Fourier desse sinal x1 de n que é a elevado a n u de n a gente já sabe que é x1 maiúsculo de e elevado a j ômega é 1 sobre 1 menos a que multiplica esse monencial de menos j ômega sabe isso a gente calculou já essa transformada de Fourier agora eu vou definir esse sinal x2 de n como sendo x1 de n menos 5 por que n menos 5 porque aqui eu tenho u de n menos 5 então vou querer fazer esse deslocamento para tentar fazer com que esse sinal x1 se aproxime o máximo possível do sinal x que é o sinal no qual eu quero calcular a transformada ou seja eu quero calcular a transformada do sinal a elevado a n menos 5 que multiplica u de n menos 5 porque veja se eu pegar esse sinal aqui x1 de n e fizer x1 de n menos 5 eu vou ter justamente a elevado a n menos 5 que multiplica u de n menos 5 vou calcular a transformada de Fourier desse sinal não preciso calcular a transformada de Fourier pela definição por que? porque eu posso usar as propriedades da transformada de Fourier e eu vejo que lá das propriedades da transformada de Fourier quando eu faço um deslocamento eu multiplico por um exponencial como eu estou fazendo um deslocamento de 5 unidades eu multiplico por um exponencial de menos j5 ômega então a transformada de Fourier desse sinal aqui é eu pegar a transformada de Fourier de x1 e multiplicar pela exponencial de menos j ômega 5 então vai ficar o que? x2 que é a transformada de Fourier desse sinal x2 de n é igual a exponencial de menos j5 ômega mesma coisa que multiplica a transformada de Fourier de x1 de n que é transformada de Fourier de x1 de n é 1 sobre 1 menos a exponencial de menos j ômega ou seja vai ficar exponencial de menos j5 ômega 1 sobre 1 menos a exponencial de menos j ômega só que ainda não cheguei no sinal que eu quero o sinal que eu quero é a elevado a n u de n menos 5 eu tenho a elevado a n menos 5 u de n menos 5 só que eu posso transformar esse sinal x2 nesse sinal x simplesmente fazendo essa operação aqui ó sinal x de n é a elevado a 5 x2 de n por quê? vai ficar a elevado a 5 quem é x2 de n? x2 de n é a elevado a n menos 5 u de n menos 5 desenvolvendo isso vai ficar o quê? esse a elevado a 5 vai cortar o menos 5 daqui então vai ficar a elevado a n que multiplica u de n menos 5 ou seja eu quero calcular a transformada de Fourier de a elevado a 5 x2 de n a transformada de Fourier ela é uma operação linear então a transformada de Fourier de x de n vai ser a transformada de Fourier de a elevado a 5 x2 de n que é a mesma coisa de a elevado a 5 x2 de e elevado a j ômega só que eu já tenho quem é x2 de e elevado a j ômega todo esse termo então substituindo eu vou ter que a transformada de Fourier de x de a elevado a j ômega é a elevado a 5 que multiplica a exponencial é só pegar essa transformada de Fourier e multiplicar por a elevado a 5 então vai ficar a elevada a 5 exponencial de menos j 5 ômega dividido por 1 menos a elevada a exponencial dividido por 1 menos a exponencial de menos j ômega então veja que a partir de uma transformada de Fourier conhecida que é a transformada de Fourier de a elevado a n e o de n eu calculei a transformada de Fourier de uma sequência que eu não sabia transformada e que se eu fizesse o cálculo usando a definição pode ter certeza que ia dar muito trabalho então a primeira a primeira aplicação das propriedades da transformada de Fourier é justamente essa simplificar o cálculo da transformada e a segunda e a segunda aplicação é você determinar a saída de um sistema linear invariante no tempo de uma forma infinitamente mais fácil do que você faria usando o método clássico ou a convolução para vocês terem noção vamos considerar esse exemplo aqui considera um sistema LTI ou seja linear invariante no tempo com a seguinte equação de diferenças ele pede no item 1 determina a resposta em frequência quem é a resposta em frequência a gente sabe que a resposta em frequência H de elevado a j ômega é a transformada de Fourier da resposta ao impulso só que eu não sei qual é a resposta ao impulso desse sistema eu tenho que determinar professor eu tenho que fazer todo aquele procedimento que a gente viu quando estava estudando sistemas lineares invariantes do tempo não seja mais esperto use as propriedades da transformada de Fourier então vou pegar nessa equação de diferenças e onde tem a minha entrada eu vou colocar o impulso nessa situação a minha saída vai ser a minha resposta ao impulso então vai ficar o que? onde tem y de n eu vou colocar H de n e onde tem x de n eu vou colocar delta de n então vai ficar H de n menos 1 sobre 2 H de n menos 1 é igual a no caso x de n é delta de n menos 1 sobre 4 x de n menos 1 é delta de n menos 1 o que eu vou fazer aqui é ser esperto é aplicar a transformada de Fourier em ambos os lados desta equação aqui então aplicando a transformada de Fourier em ambos os lados da equação vai ficar o que? transformada de Fourier deste termo do lado esquerdo é igual a transformada de Fourier do lado direito o que vai acontecer? aí aqui entra um pequeno detalhe se você for na tabela de transformadas que aí você encontra em qualquer livro de sinais de sistemas ou de de processamento de tal de sinais como o caso do livro do Oppenheim você vai ver que a transformada de Fourier do delta de n do impulso é igual a 1 inclusive essa propriedade é bem simples de mostrar porque o que? transformar de Fourier delta de n vai ser o somatório de n variando de menos infinito até infinito delta de n exponencial de menos j ômega n e esse somatório aqui como delta de n ele é igual a 0 para todos os valores de n ele só vai ser diferente de 0 quando n for igual a 0 então esse somatório a única amostra o único valor de n nesse somatório que ele vai ser diferente de 0 é quando n é igual a 0 quando n for igual a 0 eu vou ter o que? delta de 0 exponencial de menos j ômega vezes 0 delta de 0 é 1 e essa exponencial vale 1 então a transformada de Fourier nesse caso é igual a 1 bem a transformada de Fourier mais fácil que tem para calcular é essa então o que vai acontecer? vai acontecer o que? que aqui eu posso aplicar a propriedade da linearidade então a transformada de Fourier de h de n vai ser quem? h de e elevado a j ômega que é a minha resposta de frequência menos 1 meio porque a transformada de Fourier é linear a transformada de Fourier de h de n menos 1 aplicando a propriedade do deslocamento isso vai ser o que? a exponencial porque eu estou dando deslocamento de menos j ômega vezes 1 então fica menos j ômega vezes a transformada de Fourier de h de n que é h de e elevado a j ômega é igual a transformada de Fourier de um impulso que é 1 menos 1 quarto a transformada de Fourier de delta de n menos 1 quem é a transformada de Fourier de delta de n menos 1? é a exponencial de j ômega porque eu estou deslocando de 1 unidade vezes a transformada de Fourier do impulso que é 1 então vai ficar simplesmente a exponencial o que eu vou fazer aqui é notar que eu posso colocar h de e elevado a j ômega em evidência colocando em evidência e isolando h de e elevado a j ômega eu vou ter que h de e elevado a j ômega vai ser igual a 1 menos 1 quarto que multiplica a exponencial de menos j ômega dividido por 1 menos 1 meio que multiplica a exponencial de menos j ômega e isso é a minha resposta em frequência veja que em momento nenhum eu calculei minha resposta a impulso eu fiz direto a partir das propriedades da transformada de Fourier e a única transformada que eu precisei calcular aqui no meio no final das contas foi a transformada do impulso que é ridiculamente fácil de ser calculada como eu mostrei aqui vamos agora para o item 2 o item 2 pede justamente a resposta ao impulso então uma coisa que você poderia sei lá na leiseira fazer é primeiro determinar a resposta ao impulso para depois determinar a resposta em frequência mas aqui a gente faz o contrário primeiro determinar a resposta em frequência para depois determinar a resposta em impulso então a gente sabe que a resposta ao impulso é a transformada inversa de Fourier da resposta em frequência que é a minha resposta em frequência é toda essa expressão aqui como é que eu calculo a transformada inversa eu calculo a transformada inversa usando a integral não pelo amor de Deus não usa a integral nesse caso que vai dar muito trabalho para você calcular essa transformada inversa nessa situação é mais fácil você tentar reescrever essa resposta em frequência desta forma aqui como sendo 1 dividido por 1 menos 1 sobre 2 exponencial de menos j ômega menos 1 quarto que multiplica exponencial de menos j ômega dividido por 1 menos 1 meio que multiplica exponencial de menos j ômega concordam que esse lado direito é igual a esse lado esquerdo só quebrei essa subtração de cima em duas frações não fiz nada no final das contas só que aqui eu posso aplicar essas propriedades de forma a calcular a transformada inversa por que? a partir de uma transformada que a gente já viu qual é que é a transformada de Fourier de A elevado a N ou de N a gente viu que essa transformada é 1 sobre 1 menos A exponencial de menos j ômega então como isso aqui é um par transformado a gente vê que a transformada inversa de 1 sobre 1 menos A exponencial de menos j ômega é justamente A elevado a N ou de N então a gente reconhece que essa primeira fração está justamente nesse formato em que no caso aqui A é igual a 1 sobre 2 então transformada inversa de Fourier só dessa primeira parte ou seja de 1 dividido por 1 menos meio exponencial de menos j ômega vai ser 1 sobre 2 elevado a N ou de N é a mesma transformada aqui em que A é igual a meio e veja que essa segunda transformada aqui ela é muito parecida só que ela está multiplicada por 1 quarto e multiplicada pela exponencial só que tem um detalhe a gente sabe que a transformada de Fourier ela é linear então quando está multiplicada por 1 quarto esse 1 quarto também vai parecendo a transformada inversa então vai ficar 1 quarto e a multiplicação por 1 exponencial na frequência é um deslocamento no tempo quando você desloca no tempo você não multiplica o exponencial na frequência então quando você multiplica o exponencial na frequência você desloca no tempo se você não está multiplicando por um exponencial aqui de menos j ômega então você está deslocando de 1 unidade então você pega essa transformada de Fourier essa daqui ou seja 1 sobre 2 elevado a N ou de N multiplica por 1 quarto devido a esse 1 quarto aqui e devido a essa exponencial você desloca de 1 unidade então onde tem N você coloca N menos 1 inclusive no U de N então vai ficar 1 quarto que multiplica 1 meio elevado a N menos 1 que multiplica U de N menos 1 como a transformada inversa é essa primeira transformada menos essa segunda então basta eu pegar essa parte da equação e fazer menos essa então a resposta ao impulso vai ser simplesmente 1 sobre 2 elevado a N U de N menos 1 sobre 4 que multiplica 1 sobre 2 elevado a N menos 1 que multiplica U de N menos 1 então essa é a resposta ao impulso desse sistema aqui pode ter certeza que independentemente do método que você for calcular a sua resposta ao impulso sempre vai dar mais trabalho do que utilizando transformada em Fourier então encerramos nossa aula por aqui na próxima aula vamos falar da amostragem de sinais de tempo contínuo essa é a referência para este assunto o livro do Open Rai do Schaffer da página 30 até a página 40 da terceira edição brasileira e esses são os exercícios recomendados e os opcionais de sinais